ORAÇÃO DA MINHA NOITE Deus tenha certeza, o Senhor vai te ouvir e vai te dar a vitória em o nome de Cristo Jesus. Está aqui um copo com água, separe também o seu copo com água. Daqui a pouco eu vou te estar consagrando, abençoando e o milagre vai acontecer em nome de Cristo Jesus. Quero trazer uma mensagem neste momento para você. E eu quero falar nesta mensagem justamente sobre a espera. Esperar em Deus. Esperar pelo milagre. Ninguém gosta da espera. Ninguém gosta de ficar esperando. O ser humano, ele não gosta. Ele quer algo que as coisas aconteçam imediato. Todo mundo é assim. Ninguém gosta de estar esperando. Em uma fila, de um banco, esperar por alguém. Ninguém gosta. Mas, às vezes, você tem que esperar. Não tem jeito. O jeito é esperar. Esperar por aquilo, esperar por alguém, esperar a sua vez, esperar a sua chance, a sua oportunidade. E é sobre isso que eu quero trazer essa mensagem e dizer para você. É preciso esperar no Senhor. Espere no Senhor. Confia nele. E tenha certeza de que o Senhor vai abençoar no tempo certo e na hora certa. Porque você acha que pode ser naquele momento a lei que você quer. Mas pode não ser o tempo de Deus. O tempo certo. A hora certa. A ocasião exata. E Deus, Ele sabe de tudo. Então, se naquele momento a lei não é o tempo de Deus para a sua vida, para te abençoar, então espere mais. Não vai acontecer do seu jeito. Não vai acontecer no seu tempo. Tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. E você tem que aprender a esperar. Você tem que entender que essa espera não é para atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Pelo contrário, essa espera é para te aproximar mais de Deus. É para que você continue confiando nele e acreditando de que Deus Ele vai abençoar a sua vida. E aquilo que poderia levar mais tempo para acontecer, acredite em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor vai antecipar esse prazo e vai te dar a vitória antes daquilo que você pensa em o nome de Jesus Cristo. Então isso é fé. É você acreditar. É você confiar de que aquilo que você espera, de que aquilo que você precisa, o Senhor vai te dar. O Senhor vai te abençoar. E acredite. Você vai alcançar sim. Você vai esperar sim. Acreditando no Senhor, a sua vitória vai chegar em o nome de Jesus Cristo. Olha só, deixa eu te contar aqui um exemplo. Abraão, pai na fé. Ele, o nosso Deus chegou para Abraão e disse que ele seria pai. Prometeu que lhe daria um filho. Essa promessa veio se cumprir com muitos anos depois. 25 anos depois, segundo alguns pesquisadores. Então, aquela promessa não se cumpriu de imediato. Depois que Deus fala para Abraão, aquela promessa não se cumpriu no próximo ano. Levou mais anos para acontecer aquela promessa. E aquela promessa, ela não ficou no esquecimento. Abraão estava ali, esperando. Deus prometeu. Então, no tempo certo, na hora certa, essa promessa vai se cumprir. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Quem sabe acontece agora com você, de você confiar em Deus, esperar por Deus uma bênção, e orar e pedir ao pastor, o pastor orar e dizer, sossegue seu coração, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo, essa vitória é sua. E ainda não aconteceu a sua bênção, ainda não chegou, e você está aí ansioso. Ansioso para alcançar logo. Ansioso para conquistar. Ansioso para ter esta bênção em sua vida. Calma. Acalma o teu coração. Porque no tempo certo, a sua bênção vai chegar. E ninguém vai impedir a sua bênção de chegar em sua vida. Operando Deus, diz a palavra. Operando Deus, quem impedirá? Então, quando Deus opera, quando Deus abençoa, quando Deus muda, transforma, quando Deus faz algo grandioso em nossa vida, não tem quem impeça o poder de Deus, o agir de Deus em nossa vida. Então, o que você tem que fazer? Está esperando pela uma promessa, pela uma conquista, pelo emprego, pela libertação do seu parente, do seu familiar? Espere na fé, esteja ali na oração, diante do Senhor, e apresente a sua causa. E diz, Senhor, lembra, lembra da minha oração, lembra do meu pedido, Senhor. Faz o milagre na minha vida acontecer. Faz essa situação se confirmar. Aí você continua ali apresentando a Deus. Você está esperando. O tempo ainda pode não ter chegado. Mas você vai orar, vai clamar, vai apresentar, e não vai orar e deixar para lá. Esquecer aquela oração que você fez. Pelo contrário. Você vai orar e vai estar ali sempre lembrando a Deus em oração. Senhor, lembra do meu pedido que eu fiz, Senhor. É o meu desejo que eu quero alcançar esta bênção. Eu preciso dessa vitória. Eu preciso dessa conquista. Olha para mim, meu Senhor. Aí você sempre lembre a Deus. Não desista. É orar e ter atitudes. De orar e de continuar orando. E não desistir do seu clamor. Não desistir do seu pedido de fé. Creia no tempo certo, na hora certa, O seu milagre vai chegar em o nome de Jesus. Quero ler para você o que está aqui escrito em Salmos, capítulo 40. Salmos, capítulo 40, versículo de número 1 por diante, Diz assim o texto sagrado. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, De um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Aqui o salmista, ele fala que Deus tirou ele de um lago horrível, De um charco de lodo. Ou seja, De um momento De sofrimento que o salmista estava passando. Quem sabe agora, Você que está me assistindo, Está passando pelo momento difícil Em sua vida. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Quem sabe você agora, Está passando por Momentos difíceis. Momentos difíceis No seu casamento. Momentos difíceis Em seu trabalho. No seu relacionamento. Seu namoro. Seu noivado. Momentos difíceis Em qualquer área de sua vida. Seja na saúde. Seja na questão espiritual. Física ou espiritual. Se você está passando por este momento difícil. Olha, O salmista diz Que Deus tirou ele Deste lago horrível. Do charco de lodo E pôs os meus pés sobre uma rocha. Ou seja, Tirou ele daquele estado de sofrimento E colocou ele no lugar De paz. Abençoou a vida dele. Agora, Para que isso acontecesse, O primeiro versículo diz Esperei com paciência No Senhor. E ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor. Ou seja, O salmista Ele esperou no Senhor. Ele esperou clamando. Ele esperou orando. Ele esperou que Deus fizesse justiça. Que o Senhor Atendesse a sua oração. Mas ele, O que foi que O salmista fez? Ele orou. Ele clamou. Ele apresentou A Deus ali Sua vida. Seu pedido. Aquilo que ele estava passando. Seja sofrimento. Aquela situação toda. E a resposta veio. Aí ele diz Tirou-me de um lago horrível. De um charco de lodo. Tirou-me do fundo do poço. Tirou-me de um estado de sofrimento. O nosso Deus, Ele nos abençoa. O nosso Deus, Ele faz o pequeno ser grande. Faz aquele que está derrotado Ser um vencedor. Tira aquele que está no fundo do poço. Debaixo da humilhação. Debaixo da escassez, Da derrota, Do fracasso. O Senhor nosso Deus, Ele muda a realidade De qualquer ser humano. Para isso, Você tem que confiar no Senhor. Confia no Senhor De todo o teu coração, Diz o Senhor. A palavra de Deus. E não te apoie No teu próprio entendimento. Quando você confia no Senhor, Você ora ao Senhor, Espera. O Senhor vai te atender. O Senhor vai te responder. E vai fazer justiça. E vai te abençoar. E aqui no final, Ele diz, E pôs um novo cântico Em minha boca. Um hino novo. E Ele diz mais, Muitos o verão E temerão E confiarão no Senhor. O salmista confiou no Senhor. E você, Confia também No Senhor. Confia nele. E o mais, O Senhor fará por você, Para te dar a vitória, No nome de Cristo Jesus. Quero fazer uma oração agora. Pegue seu copo com água. Vamos apresentar ao nosso Deus Em nome do Senhor Jesus. O milagre vai acontecer. Apresente aquilo que você está Esperando em Deus. Repete a oração se for o caso. Peça. Tenha fé. O Senhor vai te ouvir. E vai te dar a vitória No nome de Jesus. É momento de oração. Deus Todo-Poderoso, Eterno Pai, Eleve os meus pensamentos A Ti agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E eu oro por todos agora, Senhor. Que acompanhe esta oração, Que recebe esta oração. O salmista Declara que ele esperou Com paciência no Senhor. E o Senhor Ouviu o Seu clamor. Estamos agora, Senhor, Orando, clamando. Está aqui, Senhor, Em oração. Os Teus filhos Que também oram. E apresentam ao Senhor. O Seu pedido de fé. Quem sabe Esta pessoa está doente. O Senhor conhece esta realidade. Esta pessoa, talvez, Ela pode estar precisando De uma ajuda espiritual. De uma libertação. Esta pessoa pode estar Necessitando, meu Deus, De uma transformação Na vida de seu familiar. Agora, Senhor, Esta pessoa ora comigo. Ela ora ao Senhor Neste momento. E ela conta para Ti, Senhor, O que precisa. Ela vem esperando No Senhor Algum tempo. E ela espera Clamando. Ou se esta pessoa Não esperava no Senhor Clamando, Orando, Pedindo. Que esta mensagem Despertou Em seu coração. Para que ela faça isso. Para que ela espere no Senhor A vitória que ela precisa. Clamando a Deus. Orando ao Senhor. E que o milagre aconteça, Senhor. Para que o Teu nome venha a ser exaltado. Te apresento esta água agora, meu Pai. Te apresento esta água Que ela seja um veículo Do poder do Senhor. Que quando Este Teu filho, Tua filha Tomar Ou dar para alguém tomar Que a cura aconteça Que o milagre aconteça Em nome de Jesus. Assim o Senhor Abençoe e consagre Para a Tua glória Em nome de Jesus. Que todos digam Amém. Pode tomar agora Esta água Com fé Creia na Sua bênção No Seu milagre Já deu tudo certo Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Estamos chegando ao final De mais uma oração Da minha noite Que a graça e a paz Que o Senhor nosso Deus Esteja sobre a sua vida Não se esqueça Seja cristocêntrico Boa noite a todos